Música Música Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo A todos os ouvintes desse programa Deus abençoe a todos É um prazer imenso ter você Como ouvinte do nosso programa Que Deus venha abençoar a sua vida Porque bem-aventurado é o que ouve Todo aquele que ouve a palavra de Deus A palavra de Deus que é viva Que permanece para sempre Viva e é eficaz Ou seja, resolve É viva da vida E vida verdadeira E sustenta essa vida Então não tem necessidade De mais alguma coisa Para completar Então veja que é viva e eficaz A palavra de Deus Ela Discerne Todas as coisas Ela Ela corrige Ela ensina Então nós Dependemos 100% Da palavra de Deus Não há vida Sem palavra de Deus Quando falamos assim Confunde aqueles Que não entende E nem aceita Porque quando falamos De vida Verdadeira É vida eterna Então a vida Após a morte Porque se essa vida Valesse alguma coisa A gente não morria A gente não morria Então entenda Se tem validade É como qualquer Uma coisa A Bíblia Compara nós Com Com Uma árvore Um pé de capim Uma eva Uma fruteira Qualquer Porque tem fim Então Até o próprio Jesus Diz que É Fez uma Ilustração Falando Da Do Lir Dos vales Uma flor Que dá Na beira Dos lagos É Que Não dá No campo Que Nem Salomão Ele disse Com toda Sua glória Porque foi um Homem que Foi o mais Rico Mais sabido Né Teve Poderes Né Na terra Que o próprio Deus deu Ele disse Nem Salomão Com toda Sua glória Se vestiu Como um Deles Como um Liro Dos vales Uma flor Né Então Veja que Deus Ele compara Nós Assim No sentido Humano O homem É como a Eva E E A glória Do homem Ou A Beleza Do homem Sentido Homem Mulher É como A flor Da Eva Cai É Seca a Eva E cai a flor Então É passageiro É uma coisa Que Você vê Uma flor É bonita Ali Mas Mas De repente Ela seca Cai Desaparece Vai ter que vir outra No lugar dela Né Então Não Não tem como A gente Se Vai Descer E achar Que Que É Alguma Coisa No sentido Natural Nós Não somos Nada Né Precisamos Reconhecer Isso Agora Quando Nós Temos A palavra De Deus Aí Sim Aí A palavra De Deus Nos torna Eterno Nos Dá A vida Eterna Aí é uma glória Aí é glória Esperamos Na glória Do grande Deus Nós Nos gloriamos Na glória De Deus Ou seja Nós Nos Apoiamos A É Nós Não Nos É Glorificamos No poder De Deus Né Porque O poder De Deus É que é É que traz Essa glória Para o homem Eterno Entenda Aqui Quando Jesus Falou De De João Batista Que ele Diz Que nascido De mulher Não teve Um Igual João Batista É o maior De todos Os profetas Por que Que Jesus Falou Isso Porque O que foi Dado a João Batista Da parte De Deus Nenhum Teve Até mesmo Ele colocou Acima De Moisés Que foi O homem O legislador Ali Da Que começou A escrever A bíblia Escreveu Cinco livros Falando Até do início Como Deus Criou A terra O mundo Criou O homem Mas Ele deixou Colocou João Batista Acima Por que Porque João Batista Foi o que Introduziu Jesus Na terra Ou seja Falou Diretamente Abrindo o caminho Como O próprio Deus Falou Pela boca Do profeta Isaías Escreveu Dizendo Eu envio O meu anjo Diante de mim Para abrir Vereda Para o Senhor Ou seja Introduzindo O próprio Deus Na terra Então Veio aí A nova aliança O novo Concerto João Batista Veio pregando O evangelho Que O próprio Deus Veio pregando O batismo Nas águas Para arrependimento Perdão De pecado Então Assim Introduzi O próprio Deus Que é O próprio Jesus O Cristo E assim Ele Aquilo que ele Pregava Jesus Só É como Que pegou O carro Andando Pegou Já Aquele Tem aquelas Corridas De Bastão Que são Equipe Que Um Dá umas Voltas Não sei Quantas É Como é Isso aí Que funciona Mas a gente Vê que Quando aquele Cansa Lá Dá Uma volta Duas Voltas Lá No estádio Aí Passa o Bastão Para outro E aquele Outro Corre De novo Passa Para outro É uma Equipe Então Não é Jesus Não foi Uma equipe Mas com João Batista Foi assim É como Que ele João Batista Começou Ali Introduzindo Abrindo Caminho Para uma Nova Aliança Para A era Do Espírito Totalmente Diferente Do Velho Testamento Da era Dos profetas Da lei De Moisés Veio O próprio Deus Falando Ensinando Fazendo Os milagres João Batista Não fazia milagres Mas pregou Exatamente O que O próprio Jesus Veio pregando Então É como Que ele Tenha Passado O bastão Para Jesus Passou O cajado Humanamente Falando Foi assim Então Por isso Jesus Disse Nascido De Mulher Porque Na verdade Jesus Não nasceu De mulher Nasceu Do Espírito Santo Ele Que Jesus Ele Foi Gerado Pelo Espírito Santo No vento De Maria Agora Nascido De mulher Que era Na verdade Humanamente Falando Carnalmente Falando Eles Eram Primo Era Parente As mães Seriam Primo Uma da Outra Então Veja Aí Que Ele Passou Ali O bastão E ele Disse Nascido De mulher Não Teve Um Como João Batista Maior Maior De todos Os Profetas Mas Aí Ele Alegra O nosso Coração Nos Dá Uma Esperança Nos Dá Uma Palavra De Ânimo Para Que Nós Venha Buscar O Reino Do Céu Para Que Nós Venha Nos Empenhar Invertir Invertir No Reino Do Céu Ele Disse Que Não Teve Nenhum Igual João Batista Mas O Menor No Reino Do Céu Maior Do Que Ele Então Quando Ele Diz Isso É Porque O Homem Sem Deus Não É Nada Mas O Homem Com Deus Ele Já É Maior Do Que Qualquer Pessoa Na Terra Que Já Pisou E Que Vai Pisar Na Terra O Menor Significa Aquele Que Conseguisse Salvar Quando Nós Vamos Olhar Assim Menor Maior Essa Questão Aí Aí Paulo Escreve Em Capítulo 3 Aí Fala Ali Versículo 16 17 Por Ali Assim Ele Fala A Respeito Do Tribunal De Cristo Ou Seja Vai Ter Ali Um Tribunal Tem Ali Uma A Distribuição De Galardão De Prêmio Premiação E Cada Um Vai Receber Lá No Versículo 8 Primeiro As Coríntios Capítulo 3 Ele Fala Que Cada Um Vai Receber Segundo Seu Trabalho Aí Ele Vai Falando Ali Chega Lá Nos Versículos Eu Vou Até Ler Aqui Para A Gente Não Ficar Falando Uma Coisa Sem Sem Mostrar Verdadeiramente Como É Então Veja Aqui Que Paulo Fala Aqui Primeiro Os Coríntios Capítulo 3 Versículo 8 Ora O que Planta É E o que Rega É Um Ou São Um Mas Cada Um Receberá O seu Galardão Segundo O seu Trabalho O que É Planta E Rega Eu Prego O evangelho Para uma Pessoa Ouve Às Vez Até Confesso O evangelho Aceita Jesus Aí Vem Outro E Prega Também Para Essa Pessoa Ou Mesmo Ele Não Aceitou Mas Eu Preguei Aí Vem Outro Prega Também Então Isso Chama Regar Eu Plantei A semente Aí Outro Vem E Dá Mais Uma Pitadinha Ali Coloca Uma Água Mais Um Adubo E Até Essa Semente Brotar E Dar Fruto Então Eu Planto Apolo Rega Quem Dá O Crescimento Então Senhor Ele Ele Diz Mas Deus Dá O Crescimento Versículo 7 Pelo Que Nem O Que Planta Nem O Que Rega Ou Seja Nem O Que Planta É Alguma Coisa Nem O Que Rega Mas Deus Que Dá O Crescimento O Versículo 7 Diz Isso Então Aí No 6 Aqui Diz Eu Plantei Apolo Regou Mas Deus Deu O Crescimento Então Na Verdade Quem Faz Tudo É Deus Eu Estou Apenas Nós Fazemos Apenas Aquilo Que Deus Quer Que Nós Façamos Ou Seja Nós Somos Apenas Um Trabalhador Do Senhor Um Servo Do Senhor Um Canal Que Vai Levar É Como Que Seja Ali Um Mensageiro Mesmo Que Vai Levar Um Recado É Um Ministro De Um Rei É Um É Uma Espécie De Correio Nós Levamos A Palavra Que Herde Deus Para As Pessoas Aí Vamos Fazendo Isso Eu Faço Isso Outro Faz Também Agora Cada Um Aí Ele Diz Nesse Versículo Sete Pelo Que Nem O Que Planta Nem O Que Rega É Alguma Coisa Não Nada É Gente Normal Pecador Mas Está Fazendo Um Trabalho Para O Senhor Aí Quem Dá O Crescimento É Alguma Coisa Nem O Que Rega Mas Quem Dá O Crescimento É O Senhor Aí Ele Diz Agora Nós Vamos Receber Por Esse Trabalho Ele Diz No 8 Ora O Que Planta E O Que Rega São Um Mas Cada Um Receberá O Seu Galardão Segundo Seu Trabalho Então Veja Que Humanamente Falando João Batista Foi Um Dos Maiores Pregador Quer dizer O Maior Quem Diz Foi Jesus Eu Não Posso Tirar Aqui Mérito Nenhum Tirar Nada Dessa Palavra Eu Preciso Confirmar Isso Que Jesus Que O João Batista O Maior De Todos Pregador Porque Quem Diz Foi O Próprio Jesus Porque Ele Recebeu Uma Mensagem De Deus Para Introduzir O Próprio Deus Na Terra Senhor Jesus O Cristo Se Fez Carne E Habitou Entre Nós E O João Batista Que Disse Olha O Que Vem Após Mim É É É Maior Do Que Eu E É Ele Vem Após Mim Mas É Primeiro Do Que Eu Então É Primeiro Ele Muito Antes De eu Existir Ele Já Existia Isso Aí Ele Mas Ele Vem Vem De Vem Mas É Antes De Mim Aquele Que Vem Após Mim É Antes De Vim Já Pensou Isso Aí Então Entenda Então Ele O que Eu quero Falar Aqui É Dessa Grandeza Que Você Tem que Correr Atrás Para Ser Alguma Coisa No Céu No Sentido De Receber Esse Galardão Aí Você Vai Ver Aqui No No Versículo Vamos Falar Aqui No Treze A Obra De Cada Um Se Manifestará Na Se Manifestará Na Verdade O Dia A Declarar Porque Pelo Fogo Será Descoberta Que Fogo Justiça De Deus E O Fogo Provará Qual Seja A Obra De Cada Um Então Veja Que Tem Esses Pequenos E Tem Os Grandes Nessa Questão Céu Na Questão Salvação É por isso Que Jesus Disse O Menor Aquele Que Não Se Salva Aí Quando Ele Diz Aqui Vamos Prosseguir Aqui No Versículo 14 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo 14 Se a obra De Se a obra Que Alguém Edificou Nessa Parte Permanecer Esse Receberá Galardão Nessa Parte Aí Se Permanecer Provado No Fogo Na Justiça De Deus Volto a Dizer O Fogo De Deus O Fogo Consumidor O Fogo Que Pulifica Que Limpa É Comparado Com O Fogo Do Oribe Aquele Que Pulifica O Ouro Então Veja Aqui No 15 Se A Obra De Alguém Se Queimar Sofrerá Detritamento Mas O Tal Será Salvo Todavia Como Pelo Fogo Ou Seja Tem gente Que Não vai Não vai Ter obra Ele Só fez O suficiente Para Salvação Então Esse É Que Dá De Incluir Na Palavra Que Jesus Falou O Menor No Reino Do Céu É Maior De Que Ele Maior De Que João Batista No Sentido Carne No Sentido Homem O Maior Homem Da Terra Foi João Batista Ele Disse Até Aquela Ocasião E Com Certeza Depois Não Teve Maior Eu Digo Isso Aí Com Certeza Que As Palavras De João Batista Estava Ali Introduzindo As Últimas O Evangelho Para Fechar O Cano Bíblico Selar As Palavras Que Salvam O Homem Na Face Da Terra Que Ensina O Homem A Caminho Da Salvação Então João Batista Falou E Jesus Veio Completando Ali Citando A Mesmos Ensinamentos Então Fechou Ali Com Os Apóstolos Falando Nas Cartas Tudo O que Jesus Falou O que João Batista Falou O que Jesus Falou Então Fechou O cano Bíblico Fechou Nisso Aí Está Está A Porta Do Céu A Entrada Do Homem No Céu A Chave Para Você Entrar No Céu É Exatamente Nisso Aí Por Isso Que O Maior De Todos Os Pregadores O Maior De Todos Os Homens Então Aí Ele Diz O Menor No Reino Do Céu É Maior Do Que Ele Está Dizendo Que No Sentido Homem Porque Na Verdade Ele Espiritualmente Falando A obra Que ele Fez É Grande No Céu Ele Vai Ser Maior Do Que Esse Pequenininho Aqui Que As Obras Se Queimou Tudo Porque Mesmo Ou Ou seja Nós Somos Comperadores De Deus Vós Sois Lavoura De Deus E Edifício De Deus Ou Seja Vocês São Roçado Que A gente Planta A Semente Ou Uma Casa Que Nós Construímos Um Edifício Que Na Verdade É O Templo Do Espírito Santo Que É Construído Pela Palavra De Deus Esse Templo Ele Se Faz Pela Palavra Os Materiais Que Constrói Esse Templo Só Se Encontra Na Palavra De Deus Que É Viva Que Permanece Para Sempre Ela É Eficaz É Suficiente Não Tem Como Você Achar Palavra De Homem E Colocar No Meio Desse Edifício Que Vai Cair Tudo Não Então Os Materiais Necessários Estar Na Palavra Então É Isso Que Paulo Diz Que A gente É Lavoura Que Recebe A semente Para Nascer Crescer E Dar Fruto E E Ao Mesmo Tempo É É É É Uma Casa Onde Vai Vai Acomodar Vai Fazer Morada O próprio Deus É O Espírito Santo De Deus Na Nossa Vida Então Aí Ele Diz No 10 Segundo A Graça De Deus Que Me Foi Dada Ou seja Aquilo Que Deus Me Deu Da Parte Dele Para Me Entender E Compreender E Ensinar As Outro Aí Ele Prossegue Pois Eu Ou seja Eu Coloquei Pois Eu Como Sábio Arquiteto O Fundamento E Outro Edifica Sobre Ele Mas Veja Cada Um Como Edifica Sobre Ele Então Ele Está Dizendo Eu Trouxe Um Ensinamento Aqui Da Parte Do Senhor Foi Ele Que Me Disse Como É Que É Para Fazer Para Dizer Ensinar Como É Que Vocês Podem Edificar Construir Esse Edifício Esse Templo Do Espírito Santo De Deus Como É Que É Aprovado Por Deus Como É Que Pode Fazer Então Ele Diz Eu Como Sábio Arquiteto Eu Coloquei Fundamento Aí Outro Vem Edifica Sobre Ele Ou seja Vem Outro Pregador Pregando Também Mas Veja Como É Que Vai Edificar Não É Com Qualquer Coisa Não Pode Mudar Isso Aqui Não Pode Mudar A Pregação Não Pode Mudar Para Outro Evangelho Que Não É O Evangelho Com Outros Ensinamentos Com Outra Doutrina E Outro Edifica Sobre Ele Mas Veja Cada Um Como Edifica Sobre Ele Veja Direito Porque Tem que ser A mesma Coisa O mesmo Material Então Aí Ele Vem No Onze Porque Ninguém Pode Pôr Outro Fundamento Além Do Que Já Está Posto O Qual É Jesus Cristo Então Não Adianta Querer Botar Não Mas Ali Tem Um Que Ajuda Não Existe Isso Conversa Fiada Não Tem É o Único E Suficiente Salvador Quando Diz Suficiente É Exatamente Que Não Precisa Nem Suficiente Não Precisa De Ajuda Então Não Adianta Colocar Aí Que Alguém Vai Lá Intercede Ajuda Nós Intercedemos Uns Pelos Outros Enquanto Estamos Vivos Morreu Segue-se O Juízo A Palavra De Deus É Claríssima Nisso Aí Qualquer Um De Nós Morreu Acabou O Único Que Está Vivo É Jesus Do Que Passou Por Aqui João Batista Não Pode Interceder Por Ninguém Maria A Mãe De Jesus Que No Sentido Carne Não Pode Também Conversa Fiada De Quem Fala Porque Isso Não É Bíblico É Conversa É Mentira Não É Verdade Porque Não Intercede Ela É Uma Pessoa Que Que Espera O Arrebatamento Da Igreja João Batista Elias Não Elias Foi Transladado Ninguém Sabe Nem Explicar Direito Mas E E E E E E E E E Pedro Todo Mundo Então Não adianta Só Jesus Que Subiu Ao céu Quem Subiu Até Pedro Ele Fala Isso No No Seu Na Primeira Pregação No Dia De Pentecoste Onde O Espírito Santo Foi enviado Pelo Próprio Jesus A Terra Para Ficar Conosco Para Sempre Até Jesus Voltar Para Arrebatar Sua Igreja Que Ele Está Aqui O Espírito E Nós Devemos Buscar Esses Fundamentos Aqui Esses Materiais Para Edificar Construir Nesse Fundamento Que É Jesus Cristo Para Que Construa O Templo Do Espírito O Espírito Habitar Na Nossa Vida Então No Dia Da Pregação De Pedro A Primeira Pregação Da Igreja Vamos Dizer A Inauguração Da Igreja De Cristo Na Terra Pedro Pregou E Ele Falou A Respeito De Davi Quando Você Vai Ver Desses Homens Tudinho Que Até Acabou Perdendo Para João Batista No Sentido De Pregação No Sentido De Profeta Ele Diz Que O Maior Foi João Batista Que Exatamente Introduziu Ele Mas Davi Falou Muito Sobre O Messias Que É Exatamente Sobre Cristo Nos Salmos E É O Homem Segundo Coração De Deus E É O Homem Que Foi A Promessa Foi Dada A Ele Que Dos Lombos Dele Da Raiz Dele Carnalmente Falando Vinha O Cristo E Veio Ele Era Da Família De Davi O José Maria Então Veja Que Esse Homem O Apóstolo Pedro Na Primeira Pregação Citou O Nome Dele Dizendo Que Davi Não Subiu Ao Céu Foi Morreu E Foi Sepultado E Entre Nós Está A Sua Sepultura Aí Eu Ramalho Eu Aqui Fui Em Jerusalém Um Dia Desse Aí E Eu Vi Lá A Sepultura Dele Então Está Aí Agora Jesus Nós Vim Lá Mas Ele Não Está Lá Tem Até No Meu Celular Está Aqui Filmado Só O Lugar E Lá O De Davi Está Lá O Caixão Não Dá A Gente Olhar O Caixão Mesmo Que Eles Fizeram Um Negócio Lá Para A A A A Pegar No Caixão Mesmo Mas Está Lá Está Lá Dentro Os Ossos Dele Lá Restos Mortais Agora Jesus Não Está É O Único Então Veja Que Você Não Pode De Maneira Nenhuma É Colocar Outro Fundamento Além Do Que Já Está Posto O Qual É Jesus Cristo Versículo 11 E O 12 Diz E Se Alguém Sobre Este Fundamento Formar Um Edifício De Ouro O Que Quer Dizer Não Foi Uma Pessoa Que Pregou Evangelho Genuíno Se Esforçou Fez A Obra De Deus Lá O Julgamento É Com Deus É Claro No Sentido De Galardão De Tudo Que Está Certo Que Foi Muito Que Foi Pouco Mas Nós Devemos Nos Esforçar Em Fazer Mais O Quanto Puder O Que Vim É A Mão Isso Fazer Como Diz Salomão Porque Para Sepultura Para Onde Tu Vai Tu Não Pode Fazer Mais Nada Então Veja Que E Se Alguém Sobre Este Fundamento O Que É Fundamento Irmão Alicense Uma Base Que É Construído Uma Coisa Em Cima É Isso Aí Porque Pode Alguém Estar Meio Confundido Aí Sem Entender Direito Se Alguém Sobre Este Fundamento Formar Ou Construir Né Um Edifício De Ouro Quer dizer Uma Coisa Mesmo Uma Obra Bem Uma Obra Grande Né Uma Obra Aí Ele Prossegue Ouro Né Pra Prata Pedras Preciosas São Tudo São Coisas Boas Madeira Agora Vai Pra Ruim Que Não É Acaba Sendo Um Sinal É Ruim É Não Fazer Nada Né Mas Já Já É Coisa Que 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 Então Veja Que É Uma Obra Relaxada Uma Obra Ali Que Não Foi Muito Aprovado Por Deus De De Maneira Que Nem Tem Né Aí Aí Por isso Que Ele Ele Fala Aqui Nesse Versículo 13 Né A obra De cada Um Se Manifestará Na Verdade Na Verdade Na Palavra De Deus O Dia A Declarar Porque Pelo Fogo Será Descoberta E O Fogo Provará Qual Qual Seja A Boa A Obra De Cada Um O Fogo Vai Descobrir Porque Vai Queimar Fogo Em Ouro Quanto Mais Dá Fogo Mais Ele Brilha Prata Também Pedras Preciosas Com Certeza Também Aguentam Um Pogo De Fogo Não Sei Entender Bem Isso Aqui Mas Com Certeza Mas Quando Bate Na Madeira Começa Esculhambar Tudo No Capim Na Palha Deus Defende Então Veja Aí Versículo 14 Se a Obra De Alguém É Que Alguém Edificou Nessa Parte Permanecer Esse Receberá Galardão Se 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 Queimar Sofrerá Detrimento Mas O Tal Será Salvo Todavia Como Pelo Fogo O que Significa Isso Uma Pessoa Que Conseguiu Ser Um Crente Ali Mas A Obra Que Ele Fez Só De Salvar Se A Si Mesmo Então É Exatamente O Pequeno Que Nós Acabamos De Falar Que Jesus Disse O Menor Então É Porque Tem Os Grandes Tem Os Menores No Reino Do Céu Menor No Reino Do Céu Maior Do Que O Maior Homem Da Terra Que Com Poucos Tem Vai Morrer Comendo Feijão E Arroz Então Nós Não Temos Aqui Vida Na Terra Não Temos Não Precisamos Buscar A Futura Como Diz Em Hebreus Capítulo Onze Versículo Treze Todos Estes Morreram Falando Aqui De Pessoas Que Tinha Fé Quando Fala Que Em Hebreus Capítulo Onze Fala Dos Heróis Da Fé Vai Falando Aqui De Abel Aí Vai A Enoque Vai A Noé E Vai A Abraão É assim Esse pessoal E Todos Estes Morreram Na Fé Sem Terem Recebido As Promessas Mas Vendo As De Longe E Crendo Nelas E Abraçando As Confessaram Que Eram Estrangeiros Pelegrinos Na Terra É Pelegrinos Na Terra É Isso Aí Pelegrinos Não Tem Nada Aqui Não Então Quando Nós Olhamos Também Aqui Em Hebreus Capítulo 13 Versículo 14 Porque Não Temos Aqui Cidade Permanente Mas Buscamos A Futura É Isso Aí Vamos Prosseguir Aqui O 15 Portanto Ofereçamos Sempre Por Ele A Deus Sacrifício De Louvor Isto É O Fruto Dos Lábios Que Confessam O Seu Nome Nome De Jesus É Isso Aí Então Veja Irmão Esse Esforço Que Nós Temos Que Ter De Fazer A Obra De Deus Aí Quando A Gente Volta Aqui Em 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo 15 Que Eu li O Último O Tal Se Salva Aí Paulo No 16 No Versículo 16 Chama Atenção Nossa No Sentido Crente Naquele Que Acredita Porque Aqui Está Falando Para Crente Está Falando Para As Pessoas Que São Crentes Que Era Que Para Ser Zeloso Nas Obras E Não Pôr Outro Fundamento Não Querer Está Dividindo Cristo Se Apoiando Em Homem E Largando A Palavra Então Não Vai Atrás De Paulo Não Nem De Apolo Como Ele Diz Aqui No Versículo 4 Porque Dizendo Um Eu Sou De Paulo E Outro Eu De Apolo Porventura Não Sois Carnais Versículo 5 Pois Quem É Paulo E Quem É Apolo Ou Seja Não É Nada É Isso Que Ele Está Dizendo No Sentido De Poder Fazer Alguma Coisa Agora O Que Estava Na Palavra Que Despregava Que Tem O Poder Pois Quem É Paulo E Quem Apolo Se Não Ministro Ministro Pelos Quais Crentes E Conforme O Que O Senhor Deu A Cada Um A Cada Um Então O Senhor Deu Para Nós Dizer Para Vocês Nós Somos Apenas Um Porta Voz Então Então Aí Ele Alerta Nós Aqui Como Crente Se Não For Precisa Ser Se Quiser Salvação Se Quiser Que O Espírito Habite Em Você Aí Ele Diz No Versículo 16 Não Sabeis Vós Que Sois O Templo De Deus E Que O Espírito De Deus Habita Em Vós Na Pergunta Como É Que Vocês Podem Agir Dessa Forma E O Espírito Habitar Em Vocês Se Vocês Agem Como Carnais É Não Aceita Ser Construído Um É Edificado Um Templo Para Que O Espírito Habite Em Você Vocês Não Sabe Disso Não É Isso Que Ele Está Perguntando E Essa Mesma Pergunta Fazemos Para Nós Hoje Para Você Ao Versículo 17 Se Alguém Destruir O Templo De Deus Deus O Destruirá Ou Para Aqui Está Aqui Ponto E Vírgula A Parte A Do Versículo Se Alguém Destruir O Templo De Deus Deus O Destruirá Ou Se Alguém Pecar Fazer A Coisa Errada Sair De Cima Do Alicés Do Desse Fundamento Deus Sai Dele É Isso Aí Ou Seja Deus Se Afasta Dele Passa A Ser Uma Um Cadáver Ambulante No Sentido Natural No Sentido No Sentido Espiritual Ele É Um Cadáver Sentido Natural Ele Está Vivo Mas Para Deus Está Morto É Apenas Uma Criatura Então É Aquela Coisa Que Se A A Pessoa Conhece A Deus O Espírito Habita Em Ti Aí Tu Se Desvia Dos Caminhos Senhor Então Deus Sai De Ti Então Destruiu É Isso Aí Que Está Dizendo Aqui Se Alguém Destruir O Templo De Deus Deus O Destruirá Aí Ele Prossegue Aqui Porque O Templo De Deus Que Sois Vós É Santo Então Vocês São A Casa De Deus Separada Do Pecado Deus Habita Em Vocês Porque Vocês São Santos Estão Separados Não Vive Misturado Com Pecador Com Aquele Que Comete Pecado Não Que Vive No Pecado É Isso Aí Cometer Pecado É Uma Coisa E Viver No Pecado É Outra Coisa Então É Isso Aí Então O Templo De Deus Que Sois Vós É Santo Vocês Não Sabe Disso Tem Que Continuar Sendo Santo Separado Se Não Fizer Isso Não Vai Dar Certo Aí Ele Prossegue Aqui No Versículo 18 Ele Diz Assim Ninguém Se Engane A Si Mesmo É Uma Coisa Muito Sério Você Enganar Você Mesmo Tapear Você Mesmo Você Às Vez Está Entendendo A Situação Mas Você Não Tenta Se Enganar Existiu Uma Épica No Tempo De Isaías Do Profeta Isaías Que O Povo De Deus O Povo De Israel Eles Viviam Assim Conhecia Sabia Que Estava Errado Mas Ele Nem Queria Que Alguém Dissesse Que Estavam Eles Queriam Viver No Engano Ele Disse Não Diz Palavra Verdadeira Para Nós Nós Queremos Palavras Que Nos Engane Que Venha Nos Nos Tapear Palavras Que Sejam Mentira Que Não Seja Verdadeira Nós Não Queremos Ouvir A Verdade Ou Houve Um Tempo Dessa Forma Então A pior Coisa Que Tem É Você Enganar Si Mesmo Tapar O Sol Com A Peneira É Isso Aí Ninguém Se Engane A Si Mesmo Se Alguém Dentre Vós Se Tempo Sábio Neste Mundo Faça Se Loucos Ou Louco Para Ser Sábio Então Faça Se Doido Mesmo Para Que Seja Sábio Para Que Se Saulo Porque Quem Não Quer Jesus Ele Não Entende O Que É Jesus Quem Não Quer A Palavra De Deus Ele Não Entende O Valor Que Tem A Palavra De Deus Então Ele Chama Quem Tem A Palavra Quem É O Templo Quem É Separado Quem É Santo Que É A Palavra Separado Quem É Santo Chama De Doido Porque Vive Uma Vida Na Terra Mas É Uma Vida Celestial Uma Vida Separada Para Deus Uma Vida Um Cidadão Do Reino É Um Cidadão Que Tem A Herança Divina A Herança Do Reino Do Céu Então Ele Está Sendo Conduzido Pelo Espírito De Deus E Não Por Vaidade Humana Por Conversa Fiada De Homem Então Por Isso É Chamar De Louco Então Por Isso Que Paulo Está Dizendo Ninguém Se Enganhe A Si Mesmo Se Alguém Dentre Vós Se Tem Por Sábio Neste Mundo Faça-se Louco Para Ser Sábio Então Quem Se Diz Ser Sabidão Esse É Que Está Doido Quem Acha Que Escapa Quem Acha Que Com Vai Conduzir A sua Vida Do De Do Que 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 Quer E Quando For No Dia Da Morte Ele Está Muito Enganado Ele Tem Que Prestar Conta Com O Rei Dos Reis E Senhor Dos Senhores Se Se Ele Não Fez Nada Sobre Esse Fundamento Tem Que Ter Pelo Menos É Ao Feno Né Ao Capim Ou A Palha Pelo Menos Isso Aí Que Fica Sem Nada Sem Galardão Vamos Dizer Assim Vai Ser Os Menores No Reino Do Céu Mas Está Lá Conseguiu Entrar Fez Alguma Coisa Agora Quem Não Faz Quem Não Acredita Será Condenado Não Morará No Reino Do Céu Não Herdará Não Tem Herança Verdade Então Veja Aqui O Versículo 19 Porque A sabedoria Deste Mundo É Loucura Diante De Deus Pois Está Escrito Ele Apanha Os Sábios Na Sua Própria Astúcia É Quando Ele Pensa Que É Sábio Que Está Tapiando E Está Conseguindo Vencer Aí É Ali Que Ele Pega Rasteira É Ali Que Ele Se Perde De Tal Maneira E Você Consegue Ver Isso Acontecendo Hoje No Brasil Ele Pensa Que Vai Vencer Está Pensando Que Vai Dar Tudo Certo Fazendo A Coisa Errada Não Existe Se O Mal Vencesse O Bem Nós Estava Todo Mundo Perdido Todos Perdido Mas Ainda Bem Que O Bem É O Bem Mesmo O Bem Vence O Mal O Certo Vence O Errado A Verdade Vence A Mentira É Isso Aí Não Tem Como Pode Demorar Dias Mas Vence Então Porque A Sabedoria Deste Mundo É Loucura Ou Seja A Sabedoria Deste Deste Mundo É Loucura Diante De Deus Pois Está Escrito Ele Apanha Os Sábios Na Sua Própria Astúcia Está Escrito Aonde No Velho Testamento Versículo 20 E Outra Vez O Senhor Conhece Os Pensamentos Dos Sábios Que São Vãs Não Serve De Nada Pensamento De Homem Não Serve De Nada Agora Quando Você Entrega A Tua Mente Para O Senhor Jesus Você Tem A Mente De Cristo Ele Domina A Tua Mente Aí Você Consegue Entender As Coisas Certo Não É Vã O Que Tu Pensa O Que Tu Projeta Porque Vem da Parte Daquele Que Pode Tudo E Outra Vez O Senhor Conhece Os Pensamentos Dos Sábios Que São Vãs Vãs São Vãs Não Produzem Nada Versículo 21 Portanto Ninguém Se Gloreie Nos Homens Porque Todos É Porque Tudo É Vos Ninguém Se Gloreie Nos Homens Versículo 22 Seja Paulo Seja Apolo Seja Cefas Que é Pedro Irmão Seja O Mundo Seja A Vida Seja Morte Seja O Presente Seja O Futuro Tudo É Vosso Versículo 23 E Vós De Cristo E Cristo De Deus É Isso É Então que Deus Venha Abençoar Né Mas Compreenda Que Lute Para Ser o Menor No Reino Do Céu Que Você Você Vai Conseguir Ser O Maior Maior De Que Todos Os Homens Da Face Da Terra Por isso Que Jesus Disse Que Adianta o Homem Ganhar O Mundo Inteiro Perdendo A Sua Alma Então Você Ganha O Mundo Perde A Alma Não Investe Na Alma E Morre Perdeu O Mundo Também Foi Para o Inferno Aí Acabou Tudo Perdeu Alma Perdeu Tudo Que Tinha Na Terra Que Não Fica Para Sempre Também Vai Para o Inferno É Isso Vamos Orar Agradecendo Ao Senhor Santo E Maravilhoso Deus Obrigado Jesus Pela Tua Palavra Meu Deus Obrigado Pela Oportunidade Que Temos De Ouvir De Pregar De Falar Da Tua Palavra Do Evangelho Do Reino Do Céu Meu Deus Essa Palavra Que É Eficaz Essa Palavra Que Tem Poder De Transformação Palavra Meu Deus Que Muda A Vida Daquele Que Ouve Daquele Que Acredita Daquele Que Recebe Daquele Que Se Alimenta Se Conduz A Sua Vida Pela Própria Palavra Deus Abençoe Essas Pessoas Meu Deus Muda Suas Vidas Meu Deus Dando Saúde Prosperidade Entendimento Sabedoria De Maneira Meu Deus Que Possa Conduzir Sua Vida De Maneira Que Tenha Mente De Cristo Possa Fazer Os Seus Projetos Dentro Do Teus Projetos Da Tua Vontade Da Plena Vontade Do Senhor Deus Ajuda Abençoando Poder E Graça Sabedoria E Inteligência Em Todos Os Sentidos Abençoe Em Tudo Em Tudo Meu Deus Nós Damos Graça Meu Senhor Amém